Oi galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e que agora nessa nova etapa de retorno das aulas presenciais a gente consiga fazê-lo da menor maneira possível e sempre em segurança. Para essa semana a gente vai começar a pensar sobre a yoga. Vocês conhecem alguma coisa sobre yoga? A coordenadora Silvana montou um vídeo para falar sobre a saudação do sol. Ela é uma praticante de yoga e ela gentilmente cedeu esse material para a gente. Ela passou para a gente também um programa chamado Yoga com Histórias. É um programa do canal Cultura que passa vários movimentos da yoga. Aqui na escola a gente vivenciou um pouco desses movimentos e fizemos também a saudação ao sol. Espero que vocês curtam o vídeo e que vocês consigam realizar esses movimentos junto com seus familiares em casa. Grande abraço! Oi crianças, tudo bem? Eu sou a coordenadora Silvana e a professora Aline me pediu para eu mostrar para vocês um exercício que eu pratico no meu dia a dia. Então eu vou mostrar um exercício da yoga que chama Saudação ao Sol, que é uma sequência de movimentos que ajuda a fortalecer muito a coluna, ajuda bastante na respiração e também ajuda no desenvolvimento da concentração e da tensão. E é importante, se vocês forem praticar atividade física, não praticar uma vez só na semana, praticar pelo menos três vezes para vocês verem o resultado e sempre utilizar roupas confortáveis, porque aí dá liberdade ao movimento, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e também que façam a saudação ao sol. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que faz essa sequência de movimentos. que faz essa sequência de movimentos. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz essa sequência de movimentos. que faz essa sequência de movimentos. Amém. 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 Amém.